A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A coisa maravilhosa para mostrar que o povo tem poder, que não é só eles lá no Congresso, no Senado que tem poder. Isso foi a coisa mais linda que aconteceu nos últimos 60 anos aí, que desde que eu me conheço por gente, nunca tinha dado uma paralisação tão fortuita, tão próspera que nem essa aí. E essa aí mexeu com tudo mesmo. Qual é a tua opinião sobre esse governo? Poxa, esse governo é o pior governo que já teve no país, né? Porque a gasolina vai continuar, eles vão acabar tirando o que eles vão dar no óleo diesel para o caminhoneiro e vai aumentar na gasolina. Eu acho que eles estão mais que justos, certo o que eles estão fazendo, porque do jeito que está indo o país está feia a coisa. Para mim foi muito bom, bom mesmo. Sua opinião sobre esse governo? Olha, para falar a verdade, para mim está péssimo. Está péssimo mesmo. Para a gente que vive ali da campeira aí, o troço está difícil. Eu sou de acordo que eu tenho caminhão também, né? O senhor trabalha com caminhão? Trabalho, trabalho com caminhão. E está difícil o frete, está difícil o gasto com óleo diesel, está difícil tudo? Está impossível, está do jeito que não tem condições de continuar trabalhando. É uma beleza, porque é um absurdo, nós temos o óleo toda semana, vem preço novo. O frete não vale nada, o arroz não vale nada, então é muito caro. Qual é a tua opinião sobre isso? De apoio, né? De apoio. Não é greve dos caminhoneiros, é greve do povo brasileiro. É isso que tem que ser entendido. Ah, eu sou a favor, né? Porque o jeito que está, eu sou taxista também, do jeito que está não tem condições mais, né? O preço que está, a gasolina mesmo se dobrou e em dois anos está mais que eu dobro o preço. O nosso, as nossas corridas estão o mesmo preço há quatro anos, tem cabimento no troço desse. E assim é os caminhoneiros, tio. Tu vai pedir um real a mais em frete aí, ninguém quer pagar, tu não faz o frete e o óleo subindo todo dia a gasolina aí. Nós dependemos de tudo, né? De combustível, de tudo, das indústrias. Então, para nós, que nós trabalhamos com... assim, nós dependemos deles. Se eles pararam, é porque eles têm razão. Eu sou a favor. O que o senhor acha? Qual a sua opinião sobre o governo? Ah, eu acho o governo muito fraco. Ah, eu acho. É a minha opinião, né? Tá certo. Eles que nos trazem a alimentação toda, por que que fazem isso? Porque estão precisando, eles querem, eles precisam aumentar os fretes, tudo. O preço da gasolina, do óleo diesel e do gás está muito caro? Não, eu acho que não. Eu acho que está dentro... Aqui o Brasil é assim, tio. Não adianta querer agora mudar para... Ah, porque lá no Uruguai custa 50 centavos e nós com isso. Tem que ser aqui. É nós que está certo. E qual a sua opinião sobre esse governo? Ha, fraquíssimo. Não temos governo.